E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Eu, Thiago, hoje vou lhe ensinar uma grande lição. Não escute músicas internacionais sem consultar a tradução. O porquê disso, você verá hoje nesse vídeo. Algumas músicas que parecem inocentes, por trás possuem letras bem diferentes disso. Se curtiu a ideia do vídeo, já metralha o dedo no like. Confira agora... Dez músicas que não são o que você pensava! Toca a vinheta DJ! Quando a gente escuta a música Teddy Bear, da Melanie Martinez, ela soa bem fofinha. Até porque o nome em português é o ursinho de pelúcia. Mas a letra não é bem isso. Teddy Bear fala de um relacionamento abusivo. E o ursinho de pelúcia é um trocadilho para a pessoa que ela amava e se decepcionou. E eu achando que Teddy era o seu ursinho de pelúcia e que essa música era completamente fofinha. Errado eu estava. A música Anaconda, da rapper Nicki Minaj, é um dos maiores sucessos da carreira da cantora. Quando a gente vê esse título, pensa no quê? Eu penso na cobra, é claro. O animal. Mas a cobra que a Nicki Minaj cita na música é exatamente a cobra que você está pensando. Aliás, a letra dessa música faz qualquer funk cheio de palavrões parecer brincadeirinha. Engraçado que essa música tocou até no filme Sing, que é uma atração infantil. Se você pensa que Watermelon Sugar, do Harry Styles, é sobre chupar melancias, você está super enganado. Se o Phil que chora ouvindo essa música, com certeza ele nunca consultou a tradução. A onda do açúcar de melancia é um trocadilho para uma coisa bem própria. Eu sou tão lerdo, mas tão lerdo, que pensava que essa música era sobre chupar melancias no verão. Se você pesquisar Someone Like You Casamento no YouTube, aparecerá vários vídeos de casamentos ao som dessa linda música romântica. Mas você sabia que essa canção da Adele não é tão romântica assim? Ela é sobre término e é bem triste. A letra da música jamais se encaixaria no começo de um casamento. Mas pela melodia romântica, as pessoas a usam, né? As pessoas têm que entender que a Adele é como se fosse uma Marília Mendonça britânica. E suas músicas são sobre sofrência e sobre ser corno. A música Work From Home é o maior sucesso do grupo 50 Harmony. Se a gente traduzir o título, fica Trabalhar em Casa. Mas será que realmente esse hit é sobre trabalho? Dando uma pequena aprofundada na letra, a gente percebe que o trabalho referido não é bem um trabalho de home office. Acho que você já descobriu o verdadeiro significado de Work From Home. A música Bang Bang da Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj parece muito uma daquelas músicas Girl Power. Ou pelo título, também poderia ser algo sobre tiro. Mas na verdade, a canção é bem safadinha. Sim, Bang Bang é um trocadilho para algo que eu não vou nem falar. Algo bem 50 tons de cinza. Engraçado que tiveram pessoas que colocaram essa música em escolas, lojas e até chá de beber. Ainda bem que ninguém era fluente em inglês, né? Mais uma música da saga. Músicas românticas que na verdade não são românticas. Apresentando o Love Yourself, do Justin Bieber. Na música que muitos usaram em vídeos românticos e de declaração, o Justin fala de um relacionamento conturbado. Onde ele expõe como os envolvidos foram tóxicos. Não deixa de ser uma bela música com uma bela composição. Eu mesmo adoro essa música. A única coisa certa é que não é uma música romântica. Acho que não é novidade mais pra ninguém que a música WAP da Cardi B é o próprio abecedário dos palavrões. Quando foi lançada, muitas pessoas pensaram que a música era sobre ostentação ou algo do tipo. A gente podia até imaginar alguns palavrões aqui ou ali. Mas no nível que foi colocado, ninguém imaginava. Eu acho que até os estadunidenses nunca ouviram tantas palavras sujas numa única música. Essa música do Blackpink com a Selena Gomez é a prova viva que as aparências enganam. Um videoclipe colorido e uma música chamada Sorvete. Isso porque diziam que elas faziam músicas apenas para crianças. Por essa, nem eu esperava. Já dizia o pica-pau, né? Blackpink só para adultinhos. A música 34 mais 35 da Ariana Grande é bem fofinha. Isso até você somar esses números e pesquisar a letra. A música é tão calminha que nem levanta suspeitas. Acho que agora você entendeu porque a música se chama 34 mais 35, que dá 69. Essa Ariana Grande tá bem diferente, hein? Espero que agora vocês pesquisem o que vocês escutam. Galera, eu estou fazendo gameplays e lives no meu canal secundário. Se você curte jogos como GTA e Fortnite, já se inscreve lá, beleza? Obrigado e falou! Calma, eu vou pegar 12, aqui é melhor. Calma, calma. Ah, amor.